Fala Assombrados, eu sou o Matheus do blog Assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que ali em Minas Gerais, em contagem, vai ter um centro de logística de uma empresa da tecnologia Hyperloop. Solta a vinheta, Ana! Fala Assombrados, vocês já ouviram falar da tecnologia do Hyperloop? Não fazem a menor ideia do que seria isso daí? Então, eu vou explicar para vocês antes de falar que lá em contagem agora vai ter um centro de logística. Hyperloop é um conceito, uma ideia que o Elon Musk, o Elon Musk sim, o cara da SpaceX que está querendo levar a gente para a Marte, da Tesla e tudo mais, teve em 2013. Ele estava preso no trânsito e estava pensando, poxa, a gente gasta tanto tempo nesse trânsito, tinha que ter algo mais rápido para se mover. Então, ele teve uma ideia, o transporte de pessoas a velocidades altíssimas, até 1.200 km por hora, dentro de tubos, certo? Você entraria em tubo, seria muito mais rápido que um trem-balo. O trem-balo chega a 500 km por hora, esse daqui era o dobro e muito mais. E aí, ele teve essa ideia e jogou para o mundo, entendeu? Ele falou, ó, o seguinte, por que vocês não fazem isso, isso e isso e assado? E aí, umas empresas ouviram e começaram a trabalhar nisso, porque as empresas estão dizendo que o transporte vai ser mais seguro que o avião, o avião já é um método super seguro de transporte, vai ser mais barato para fazer, tá? Mais barato. E o consumo de energia vai ser mínimo, porque vai ter parneis solares em cima. Então, é similar ao andar de uma bicicleta. Então, duas empresas estão desenvolvendo a tecnologia, a Virgin Hyperloop One e a Hyperloop TT, tá? A da Virgin é do cara lá chamado Richard Branson. E ele disse, aliás, que em 2021 já vai estar funcionando os seus Hyperloops, transportando aí cargas e pessoas. E a outra é a Hyperloop TT. E foi essa empresa, a Hyperloop TT, ou TT, que vai ter aí em contagem um centro de logística. Eles pegaram um galpão ali e vão trabalhar nessa região, num centro de inovação e logística em contagem. Eles vão trabalhar de forma colaborativa, tá? Aliás, não existe só aqui em contagem. Já tem aí esse tipo de centro na Eslováquia, na República Tcheca, no Emirado dos Árabes, na França, na Indonésia, na Coreia do Sul. O investimento foi de 7 milhões e 850 mil dólares, cerca de 26 milhões de reais. E virá de parceria público-privada, PPP, que inclui quem? A Hyperloop, a empresa, o governo de Minas Gerais e os investidores privados. Parceria pública-privada. Olha o que disse aqui o Bibob Gresta, que é o presidente da empresa, da Hyperloop TT. Com uma posição geográfica estratégica, alta concentração de grandes indústrias e uma dedicação por inovação, é o lugar ideal para a Hyperloop TTXO Square. Então, um centro de logística, um centro de inovação. Agora, meu amigo assombrado, isso não significa que nós vamos ter um Hyperloop no Brasil. Nós vamos só pensar, eles vão contratar os brasileiros para pensar, para implantar em outros locais. É claro que a gente quer que implanta aqui, tá? Mas ali é só um centro de inovação. Ali é um centro de logística. Não é ali onde vão ser produzidos os veículos, os trilhos, tudo mais. Não, é um centro de logística. Vamos pegar os brasileiros aqui e botar para pensar ali, entendeu? Os primeiros com certeza vão ser feitos no Brasil. Vão ser feitos onde? De lá nos Estados Unidos ou algum país europeu ou Japão, sei lá onde aí. Aqui vai demorar para chegar, porque, que nem eu disse no jornal assombrado, primeiro eles vão fazer o trem-bala aqui, ligando Rio de Janeiro a São Paulo, né? Olha aí o primeiro teste feito aí com o Hyperloop One da Virgin Galactics. Chegou a 387 km por hora. A empresa aí deles é a Hyperloop One, tá? Já tem testes. E o pessoal está dizendo aí o chefão que em 2021 faz. Até o Elon Musk, cara. O Elon Musk, que teve a ideia, quer entrar agora nessa. Por quê? Porque ele recebeu permissão verbal para dar os primeiros passos para a construção de um Hyperloop entre Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Aquela região densamente povoada ali. Nós temos Baltimore no estado americano, Maryland, né? Aliás, Baltimore é a cidade mais densamente povoada dos Estados Unidos. São 600, 700 mil habitantes numa área pequena, confinada, entendeu? Então é uma cidade mais povoada, densamente povoada dos Estados Unidos. E para você ir para Nova York ali, você vai passar pela Filadélfia, depois por Washington DC e Nova York. Então é um corredor aí que trafega muita gente mesmo. Então seria espetacular se tivesse esse Hyperloop One. Por quê? Porque uma viagem entre Nova York e Washington DC, 328 km de distância entre elas, levaria de avião uma hora e meia. Com o Hyperloop, seria feito em 30 minutos. Fora que para você viajar de avião, você tem que chegar uma hora antes. Então você vai ter que... Duas horas e meia. Vamos botar assim. No Hyperloop, é só você embarcar rapidinho e meia hora você já estaria lá no seu destino. Tomara que dê tudo certo, né? O método de transporte do futuro, revolucionário, mais seguro que o avião, eu quero ver. Você tem coragem de andar ali? Você tem coragem, Robson? É isso aí. Então vamos levar a gente para testar lá. Vamos fazer os passageiros testes do primeiro... Eu não, não tenho medo. Vou esperar estar consolidado. Eu não, se tiver, vou andar. Se tiver que ser, é a nossa hora que é, né? Vamos aguardar. Não adianta. Tem um programa na Netflix que chama Sem Mortes Mais Nada a Ver do Mundo. Cara, você pode morrer por tanta coisa. Idiota, inútil, cara. Então a hora que a nossa hora chegar, vai ser. Assombrados, então é isso aí. Vamos aguardar aí, ver se um dia é construído um hiperloop aqui e deixe a sua opinião. Até mais. Assombrados, relatorada é a notícia do Madeira. Assombrados, ponto com, ponto BR, você não se inscreve...